Ok, primeiramente, obrigado por todo mundo por comparecer, aos colegas, familiares e amigos. Todo mundo já sabe, meu nome é Paloma e eu vou apresentar o meu TCC, que se chama O Estado da Arte e da Preservação Digital, uma revisão integrativa entre 2018 e 2023, com a minha orientadora, a Ketri. Essa aqui é a minha agenda, que são os pontos que eu vou apresentar hoje, do meu trabalho, e sendo a introdução, a revisão de literatura que eu fiz, a metodologia, a análise e interpretação dos resultados, as minhas considerações finais e as referências que eu utilizei nessa apresentação. Começando, o que seria a Preservação Digital? Nos últimos 30 anos, o termo evoluiu bastante e como é um termo ligado à tecnologia, é importante pegar um termo mais novo e eu peguei da CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, em 2016. Basicamente, a Preservação Digital seria o conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo o acesso e a interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário. Por conta disso, eu fiz a minha justificativa, e que é a importância do meu trabalho. Basicamente, um dos pontos que eu citei seria a escassez de pesquisas no Brasil, principalmente na área de biblioteconomia. Apesar do Brasil ser o segundo maior produtor de pesquisas sobre preservação digital, basicamente todos eles estão locados na área de arquivologia. Muito pouco se fala sobre isso na área de biblioteconomia e principalmente no Brasil. Foram poucos trabalhos que eu encontrei. Outro ponto importante é sobre a digitalização em massa dos nossos acervos físicos e a insurgência de documentos natodigitais, que são documentos que nasceram no digital. Então, basicamente, se a gente se preocupa em preservar o nosso acervo físico, por que a gente não deveria se preocupar também com a preservação do nosso acervo digital? Outro ponto interessante é que quem basicamente deve se importar com a preservação digital? O pessoal da tecnologia, da computação, porque eles estão muito mais focados nos avanços. Então, a gente tem que preservar o que foi feito, o que foi produzido de conhecimento. Eu também tenho uma motivação pessoal, porque no ensino médio eu fiz com uma colega basicamente o que era um repositório digital dos TCCs dos nossos colegas. Porque todos eles estavam muito isolados do acervo principal em CDs na secretaria do nosso curso. E os colegas não tinham como acessar eles, a não ser por links de drive, do drive da secretaria, ou pedindo o documento em forma de CD, sendo que muitas pessoas hoje nem têm mais entrada de CD nos computadores. Levando isso, eu desenvolvi esse programa de pesquisa. Qual que é o estado da arte entre 2018 e 2023 sobre as pesquisas que envolvem preservação digital na biblioteca economia e na ciência da informação? O meu objetivo geral é levantar o estado da arte sobre a preservação digital na área de biblioteconomia e da ciência da informação entre 2018 e 2023. Para alcançar esse objetivo, eu tenho objetivos específicos, que são basicamente identificar os principais estudos sobre preservação digital, caracterizar as principais práticas e políticas de preservação digital aplicadas pelas instituições, verificar a originalidade ou inovação presente nos estudos de preservação digital, e constatar os principais problemas enfrentados na operacionalização da preservação digital. Na minha revisão de literatura, eu falei basicamente sobre esses três pontos, a preservação digital, as estratégias de preservação digital e as políticas. Na sessão de preservação digital, basicamente eu cito o que seria a preservação digital, falando sobre os últimos 30 anos, de como o termo foi evoluindo junto com a tecnologia, o impacto que as TICs têm, afinal, é com elas, com as ferramentas da tecnologia da informação e da comunicação que a gente preserva o nosso acervo digital, e também a importância do assunto na atualidade. Na minha sessão de estratégias, eu falo principalmente sobre a importância de uma implantação das estratégias de preservação digital, bem como quais são as principais, as definições e alguns pormenores, por exemplo, se essa estratégia é de longa ou pequeno prazo, pra que tipo de instituição ela melhor se encaixa, ou pra que tipo de documento ela melhor se encaixa. Por fim, eu falo sobre as políticas de preservação digital. As suas definições, além do processo de elaboração e da importância da instituição, tem plantado uma política de preservação digital, afinal, as instituições têm políticas de acervo, por que que não teria de preservação digital? Ainda na minha revisão de literatura, esses foram alguns dos autores que eu citei. Na sessão de preservação digital, eu citei atores como o Web, a Association for Library, Collections and Technical Services, a Conarco de novo, Ferreira, Inareli, entre outros. Na sessão de estratégias, eu citei Saião, Li, entre outros, a Digital Preservation Coalition, Web de novo, e entre outros. Na sessão de políticas, eu falo de Hedlund, Santos e Flores e Inareli. Agora, quanto à caracterização da minha pesquisa, ela tem um cunho exploratório e uma abordagem qualitativa. Foi feita uma pesquisa bibliográfica e, por meio dela, foi feita uma revisão integrativa. O que seria, basicamente, uma revisão integrativa? Ela busca reunir e analisar de forma abrangente resultados de estudos sobre um determinado tema de pesquisa. Por isso, eu achei ideal, no caso de um estado da arte. O corpus da minha pesquisa são, basicamente, artigos publicados em revistas sobre preservação digital entre 2018 e 2023, nas bases da Web of Science, da Scopus e da Lista, que é a Library Information Science and Technology Abstracts. Alguns termos que eu utilizei na minha estratégia de busca foram preservação digital, digital preservation e digital object preservation. Agora, na estratégia de busca do meu corpus para a minha revisão integrativa, eu utilizei os termos de preservação digital, digital preservation. O corte temporal que eu tive foi definido para os últimos cinco anos, principalmente porque eu não encontro tanta importância em voltar muito atrás, já que a tecnologia é um estado da arte, ou seja, tem que ser de tecnologias mais recentes. Outro ponto também é que um pesquisador teve uma ideia parecida e ele publicou em 2019. Por isso, eu achei mais interessante falar sobre os últimos cinco anos apenas. Também, os artigos são de revistas científicas, e eles têm que estar em português ou em inglês. Eu acabei extraindo da Web of Science 47 artigos em inglês e 5 em português, totalizando 52. Da Scopus, eu extraí 83 artigos em inglês e 11 em português, totalizando 94, e da lista eu extraí 69 artigos em inglês, 10 em português, totalizando 79. Na minha análise, depois, eu fiz uma análise do título, da palavra-chave, do resumo e, posteriormente, também, do texto completo, para selecionar os artigos que melhor representem os aspectos originais e inovadores, que abordem estratégias e políticas nas instituições, que abordem termos inovadores, o que toca nesse CERN, o que resultou em 10 artigos. A partir desses 10 artigos, eu fiz uma análise geral, escrevendo as principais características presentes neles. Principalmente, originalidade e inovação. Eu verifiquei esses pontos, se eles estão presentes, e fiz uma sintetização e uma exposição desses pontos originais e inovadores. Posteriormente, deles, eu extraí problemas, os principais problemas que os pesquisadores encontraram na operacionalização da preservação digital. Basicamente, a gente encontra as quatro maiores barreiras. Seria um orçamento, que não é um problema novo na biblioteconomia. Problemas de tecnologia, onde a equipe não se encaixa muito bem com a tecnologia. Ou os documentos são complexos demais na hora de operacionalizar a preservação digital. Também temos problemas de planejamento, que são na aplicação, no desenvolvimento de políticas e de estratégias. E, finalizando, seria engajamento, que são problemas de engajamento da instituição, que a instituição não compreende a importância da preservação digital. E, obviamente, por causa disso, acaba não separando um orçamento específico para preservar. E isso meio que impacta todos os outros cernos. Outro problema de engajamento seriam os colegas, que não entendem a importância ou se encontram apáticos. e, por conta disso, não planejam, acabam desenvolvendo políticas e nem estratégias. Quanto às minhas considerações finais, eu concluo, basicamente, que a preservação digital é uma atitude completamente deliberada. A gente não preserva sem querer. Ela é feita de diretrizes claras e de atitudes, de definição de responsabilidades, que essas responsabilidades sejam cumpridas, que haja uma alocação de recursos com um próprio orçamento, que seja uma adoção de práticas, que essas práticas sejam realizadas. Basicamente, é velhos problemas, novas tecnologias. A gente continua tendo problemas de orçamento e de engajamento das instituições, mas a gente tem as novas tecnologias que estão aí para nos ajudar, porque elas podem ser mais intuitivas, mais eficientes, e acaba tendo um barateamento delas. Quanto às sugestões para os colegas, eu sugiro diagnosticar, revisitar as instituições brasileiras e verificando as políticas e estratégias de preservação digital implantadas. Verificar se elas existem e se elas são revisitadas com uma certa periodicidade, já que isso também é importante. Além disso, também as ferramentas e tecnologias utilizadas pelas instituições. Essas que eu utilizei na minha apresentação. Muito obrigada.